Eu não estou muito bem porque eu deixei minhas amizades para trás. Ao mesmo tempo eu estou feliz porque meu esposo está aqui e eu vou ver ele hoje. Minha irmã falta um pouco morrer de querer me ver. Meu esposo nem se fala. Se não quer me ver eu acho que vai cair duro para trás. Está morrendo de saudade dos meninos porque nunca ficou longe assim. E eu estou doida para me ver meu pai, mas daqui lá em Minas, nossa, é muito longe. Não era o que eu queria no momento, mas fazer o que, né? Não é eu que mando, né? É Deus que manda a gente dar o sinal para a gente que a gente tem que fazer. Se não foi dessa vez, então deve ser na outra. A gente viveu o melhor que pôde vir lá e agora a vida segue. A vida segue do mesmo jeito que eu comecei uma vida lá, eu começo de novo aqui. Ai, você está bonitinho, mano. Obrigada. Estou dando tudo, tá? Eu estou doida, papai. Desculpa. 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 Tchau, tchau.